Bem-vindos! Estamos aqui com o jogo Torn Dead Merchants, primeiro capítulo do jogo, o jogo brasileiro, um RPG, e a gente vai testar agora, nesse exato momento, mas antes não tem opção de texto, não sei o que lá, não sei o que lá, tá, tudo bem, vamos assim mesmo, e vamos lá, português, claro, Horn Hold, Está me dizendo que o corvo está aqui, preso em nossa sala de interrogatório? Não acredito que tenham conseguido capturá-lo. Não foi nada fácil, o maldito matou vários dos nossos, mas agora está lá, quietinho e indefeso, achamos que o senhor gostaria de interrogá-lo você mesmo, por isso não o machucamos. Muito! Aquele filho da puta é maligno, o que ele fez com o aldeão do Hollow Lake? Eu nunca imaginei que um cadáver pudesse ficar tão horrível. Haha, é, parece mesmo ser o infame corvo que vocês capturaram. Terei uma palavra com ele e verificarei toda essa história. Nossa, esse aqui. Pelo jeito foi feito... Ih! No estilo RPG Maker, né? O problema é que o gráfico é bonitinho demais para passar a pressão de... Nossa, coisa terrível. Não foi isso que combinamos, acertamos em cinco Hallways. Você pediu coisas nojentas, eu deveria ter cobrado dez, agora pague o que me deve. Cinco Hallways por uma noite é um absurdo, sua piranha faminta por dinheiro. Pague a vadia, filho. Se ela se deitou com você, os deuses sabem que ela merece. Haha! Sim, senhor! Sala de interrogatório. Ora, ora, ora! O corvo se encontra engaiolado. Ouvi dizer que causou um alvoroço dos infernos ontem à noite. Eu não matei aquele homem. Mas é claro que não. O infeliz, por certo, morreu de causas naturais. Os rasgos em sua barriga foram causados por uma cagada violenta. Qual é, Skelet? Você me conhece. Eu mato pessoas o tempo todo, quando sou pago para isso. Suponho que haja alguma verdade nisso. Está então me dizendo que nós o prendemos injustamente? Você que é procurado em vários lugares de Rowling? Mas não aqui. E é exatamente isso que estou dizendo. Se puder me ouvir, entenderás. Pois bem, corvo. Conte-me sua versão. Mas saiba que as únicas mentiras que gosto de ouvir são as que saem dos lábios da minha esposa romantizando sobre o quanto fiz falta enquanto estive ausente. Oh, bem escritinho. Estou gostando do diálogo. Agora vamos lá, desde o começo. Como foi parar em Hollow Lake? Bem, eu estava dando água ao meu cavalo. Pascent Road West. Vamos lá, tirano. Você é um cavalo, não um camelo. Malditos deuses. Às vezes acho que eles fazem essas coisas apenas para me irritar. Ouviu isso? Beba sua água, maldito, e eu vou ver o que diabos foi isso. Peraí, deixa eu ver. Ah, tá. Ah, é pós-direcional. Ah, chatice. Ah, vou preferir com o meu... Aqui com a setinha. Bom, o estilinho deve ser feito no RPG Maker. Opa, perdoa. Provavelmente. Opa, tem coisinha aqui que dá para interagir. E interage como? Meu dinheiro, suprimei os equipamentos. Os malditos levaram tudo. Opa. Bandido, eu vou te dar a chance de sair daqui vivo. Não seja mal agradecido e siga seu caminho. Suas coisas são nossas agora. Não se meta com o bando de rei. De rai. Corta gargantas. Rei corta gargantas. Eu vou te dar a chance de... Foda-se, eu vou te matar aqui agora. Ok. Ah, ataque com espada. Projétil. Primeiros socorros. Poxa, é um negócio... Nossa! Nossa, ele é meio... Rei corta gargantas. De novo. O bando deve estar encampado aqui perto. Preciso encontrá-los. Quero que o que é meu de volta. Hum, interessante. Tá. E esse aqui é para restaurar... Não, não precisa restaurar a vida. Tipo, é... Hum... O que que é? Nossa, foi um jogo que tava todo quietinho... Agora tá todo cheio de... T sad sad sad... Tad sad sad... Tad sad sad... Eu ainda estou tentando entender os controles Não é ENTER, não é? Já peguei alguma coisa aqui Opa, dead end Minha doce vadia mãezinha Exatamente o quão idiota vocês filhos de umas cabritas são Roubaram do corvo? Devolvam minhas coisas e ninguém precisa ter as entranhas dilaceradas O que me dizem? São bons termos, não acha? Você continua um maldito metido Somos quatro, vamos acabar com você rapidinho Sua fama pode amedrontar, mas ela não luta por você Que frase bem elaborada Você me surpreende, rei Mas que tal solitrar isso pra mim? Matem esse filho da puta Tá Ok, agora eu tenho fúria Tá Tá bom Ah, não conseguiu conçar ele? Ah, não conseguiu conçar ele? Ah, não conseguiu conçar ele? Eita Você vai achar suas coisas no meio dos nossos suprimentos. Não foi a minha ordem de roubar você, curvo. Isso é muito reconfortante. Quando vai aprender, Rei? Estou cansada de te surrar. Não tenho culpa se nossos caminhos virem se cruzando. Eu estava apenas tentando levar uma vida de roubos tranquila, sem problemas. Sei, sei. Vá, suma da minha frente, Rei. E sabe que estarei em Hollow Lake por um tempo se eu ver a sua cara feia por lá. Malditos deuses, por que não me mata de uma vez? Ainda sonho com um dia em que alguém vai me oferecer um pagamento generoso por sua morte. Assim será lucrativo acabar com sua miséria. Agora vá, ande. Tá. Nossa, pegou um monte de coisa. Só isso. Você é um filho de uma puta bem arrogante, não é verdade? O Rei Cortar Gargantas é um sujeito inexpressivo e perigoso. E você o trata com tamanho e diferença? Um homem pode ser forte, skillet. Gargantas são sempre frágeis. Com o perdão do trocadilho. Hã, tenho que admitir que você me diverte. Seu filho da mãe, eu estive a noite inteira na cola daquele bandido. Aliás, estamos perseguindo esse bando há quase um mês. Terei me poupado um trabalho dos infernos se eu tivesse matado. Um mês e ainda não o capturou? Você está ficando velho. É verdade. Infelizmente, estou velho, curvo. É por isso que não tenho tempo a perder. Continue sua história, pois ainda não entendi o que isso tudo tem a ver com o cadáver no vilarejo. Chegaremos lá. Depois do confronto com o Rei e seu bando, pensei que seria mais seguro seguir para Hollow Lake, ainda que de noite, ao invés de esperar o amanhecer. Chegando no vilarejo, fui no único lugar em que um viajante quer ir depois de dias de estrada. Como em Hollow Lake não se tem bordéis, imagino que tenha ido a uma taverna. Você teve sorte no mar hoje? O mesmo maldito azar dos últimos meses. Não pesquisei nada, Hand. Sem o farol funcionando, nós estamos perdidos. Não vamos pegar peixe algum nas margens do mar. É verdade, meu amigo. Acho que fomos amaldiçoados pelos deuses. Nem mesmo Shissora, a deusa dos mares, tem nos ajudado. Todos os dias, antes de iniciar uma pesca, eu tenho feito um sacrifício para ela, como nossos pais faziam. Pego um peixe fresco, jogo sobre ele um pouco do meu sangue e o lanço ao mar. Mas mesmo assim, nada. Hã, inacreditável. Tamanha estupidez. Seus deuses não se importam com vocês. Se tem feito tal sacrifício pelos últimos meses, então desperdiçou dezenas de peixe que poderiam ter alimentado você e sua família. Shissora, deusa do mar. A única coisa que tem conseguido com essa besteira é alimentar os amaldiçoados. Cale sua boca, seu blasfemador. Você tem algo contra a nossa deusa? Claro que não. Eu odeio todos os deuses igualmente. Fique de joelhos e peça desculpas aos deuses agora, ou eu vou quebrar todos os seus dentes. Não vamos ser punidos pelas suas blasfêmias. Vamos lá, seu idiota. De joelhos. Doces deuses. Me solte, Thay. Cale a pouco, imbecil. Quer morrer? Não reconhece aquela espada? Ele é o corvo. Me desculpe. Estou bêbado. Eu não queria dizer aquelas coisas. Eu não ia me meter em uma briga de bar. Afinal, todo homem tem direito a um pouco de diversão. Mas eu vou dizer, corvo. Hollow Lake está sob a proteção do senhor Skillet. Não iremos tolerar excessos aqui. Não nos dê trabalho. Está ouvindo? Skillet, hã? Tudo bem, meu amigo. Pode voltar à sua bebida. Conheça seu senhor. Tentarei não lhes causar nenhum problema. Oxe. Com licença. Me desculpe. Você é uma mulher linda, mas todo o dinheiro que eu tinha eu estou bebendo. Tenho cara de prostituta? Não, perdão. É que eu sou um bêbado sentado. Me desculpe. Sua humildade em se desculpa... É rara em óbvios por aqui. Aceito suas desculpas. Agora ouça-me, por favor. Assim como quase todos enroem, eu já ouvi falar muito sobre você, corvo. Caso esteja interessado em fazer algum dinheiro, procure a Miriam. Ela tem sido uma espécie de líder aqui desde que os MacArthur caíram em ruínas. Estou certa de que ela terá um trabalho para você. E do que se trata? Não, aqui. Os soldados. Procure por ela. Ela lhe dirá. Tudo bem, então. Procurarei por ela amanhã cedo. Agora se me dá licença? A historinha do jogo está interessante. Só a jogabilidade está meio chatinha. Ah, agora finalmente posso salvar. Aqui vou salvo. Biciclopédia. Corta-gargantas. Tá. Ok. Violentos e burros. Ou perdi as contas de uma surra. Quests. Barulho suspeito. Tá. Ok. Desculpe a Miriam. E os meus equipamentos? Minhas coisas aqui. Será que dá para eu mudar? Lâmina do corvo. Otimizar. Nossa, já coloquei tudo. Eu não tenho nada diferente. Não, está tudo aqui. Interessante. Deixa eu salvar de novo. Habilidades. Especial. Tá, esse mesmo. Não tem muita diferença. Então, o joguinho está interessante. Está interessante. Só está... Só jogabilidade que eu não gostei muito. Esse esquema é meio... É... Ao mesmo tempo. Porque esse joguinho assim não funciona muito bem. Mas, assim, né? Sabe como ele mantém a cerveja sempre tão gelada? Eles jogam as garrafas no fundo do lago e as deixam lá. Então, vão as retirando à medida que lhes é conveniente. Genial, não é mesmo? Lembre-se, corvo. Esse vilarejo, ainda que pequeno e insignificante, está sob a proteção do Sr. Skirid. Não nos cause problemas. Bem-vindo, amigo. O que vai ser hoje? Mercadorias. Como tem passado os últimos meses? Olha, é verdade que não posso reclamar. Tem sido muito difícil para os pescadores trabalhar sem o farol funcionando. Mas, a verdade é que não importa o quão sem dinheiro eles dizem estar. Nunca deixam de arrumar algum para beber. Sendo assim, para mim as coisas continuam como sempre. Mais um quarto? Não. Esse aqui é o primeiro capítulo. Já tem dois. Esse aqui, né? Dead Merchants, né? Mercadores à Morte. Vamos lá. Já visitou a Moon Hills? As pessoas de Hollow Lake costumam ir lá o tempo todo. Especialmente os casais. Durante a lua cheia, a vista é incrível. Infelizmente, nós paramos de ir e agora o lugar está cheio de criaturas perigosas. Eita, já? Tem que ficar esperta aqui. Nossa, esse barulho está muito exagerado. E a bandeira aqui. Opa, não precisa esperar. Calma. Agora já entendi como eu fiz isso aqui. Espera aí. Nossa, por pouco, hein? Nossa, por pouco, hein? Olha, tem um cofrinho aqui. Pô, que para quem está no nível 20, ele está meio franguinho, não acha? Vamos lá. Vamos caminhando O cenário tá bem bonitinho Opa Vem de novo, vagabundo Tá, já tô começando a pegar o jeito De como joga aqui Já tô começando a pegar Ixi, tem muitos Deixa eu fazer corredor aqui Vem, vem, vira lata Vem, vem Tem mais? Ah, tem Esse aqui deu uma bugadinha Aí, peraí, tem mais aqui Aí Tô pegando o jeito Tô pegando o jeito É isso mesmo, ó Ó os truquezinhos, ó Já tô manjando, hein Deixa eu mudar pra adaga Opa, peraí, vem, vem Espera aí, calma Calma, peraí, vem É, a adaga é fraquinha mesmo Ui, demora pra recarregar Caramba, demora mais que o molotov O louco, a adaga demora mais que o molotov pra recarregar Causa bem menos dano Putz, morri, não acredito Não deu tempo de apertar o quê? Continuar Ah, droga Bom, o que eu tô vendo aqui das primeiras impressões do joguinho Tá bem interessante, né Tá, leva um tempinho pra se acostumar Né, com A jogabilidade aqui Mas não tá ruim, não Deixa eu ver as mercadorias aqui Não, não tem nada? Ah, não, tá aqui Ah, tá Não, não, não quero nada Bom, já sei que ali é um pouquinho perigoso Tá Tá, tá, você já me disse isso Então não vou perder tempo com o negócio lá em cima, não Ok Ok Ok, certo dia eu estava voltando da Cursed Shores ao anoitecer e pude ouvir um belo canto do norte Me pergunto se seria a tal sereia do abismo que todos falam a respeito por aqui Ainda bem que o charme dela não tem efeito em mulheres Que não Como posso ajudá-lo? Mercadorias de novo Qual a história sobre o Staud MacArthur? Esse especificamente é um covarde Sua família era responsável por Hollow Lake Eram bons tempos aquele Nos ofereciam proteção Nos ajudavam quando precisávamos Os impostos eram justos Quando se maricas herdou o controle do vilarejo Depois de seu pai morrer Tudo desandou Ele é um covarde Veja bem Não sabia lidar com soldados Tinha medo de se arriscar em conflitos de bandidos Ou até mesmo políticos A única coisa que sabia fazer era cobrar impostos Foi até que nos cansamos dele Quase matamos na verdade Confesso que cometemos um excesso Não precisava tanto Mas enfim Agora ele vive isolado em sua propriedade Não pagamos nada mais E ele não ousa nos cobrar Oxi Tá Olha aqui, guardinha Tem alguma coisa pra falar, guardinha? O Sr. MacArthur pode ser um idiota covarde Mas ainda assim ele é um nobre É o nosso trabalho Pedir que os aldeões tentem qualquer coisa contra ele Tá Não tem nada pra cá Ah, tem sim Ih, de novo Rolling Woods Então deixa eu dar uma salvada aqui Vai Aqui Não dá pra ler? Aqui Eita Bom, vou dar mais uma jogadinha aqui Vamos ver se esse lado aqui está menos perigoso Tem menos bicho Opa Ui Nossa, agora que eu vi Ui Puta, já era Espera, já era Espera, deixa eu mudar pra... Molotov aqui Caramba Caramba Ixi, ixi, tem um monte de louco por aqui Sai fora Caramba Caramba A copa estava camuflada aqui A copa estava camuflada aqui Ixi, peguei um negócio aqui secreto Aqui está fechadinho Não tem nada especial aqui não Deixa eu só ver Vou ter que ficar com o cursor e as setinhas aqui Tá Não vou mexer com os lobos não Ih, mas tem mais lobo aqui ainda Olha Opa Está morta há alguns dias Não vejo nenhum trauma físico Talvez tenha sido envenenada Ou pode ter sido morta por um tipo de espírito Cheio O que é isso? Hum, interessante Amuleto misterioso Morta nas matas Encontra alguém que possa lhe ajudar a descobrir mais sobre um amuleto Interessante Dá pra ir pra cá? Ah não, está bloqueado Não, pode sim Nossa, peguei um pouco de lama isso Dá pra ir pra cá Está gostosinho Está gostosinho jogar sim Aqui uma ponta quebrada Ele não vai dizer nada sobre ela Não, só um ponto quebrado e acabou Tá bom Bom, isso aqui foi as nossas primeiras impressões do jogo Thorn, Dead Merchants O primeiro capítulo, né? Dessa série E eu achei bem interessantinha, hein? Ela agora está em promoção na Steam Ela está a um real Menos de dois reais Acho que vale a pena pegar para dar uma experimentada Os dois capítulos Então é isso Eu agradeço desde já o seu gostei nesse vídeo Agradeço a sua inscrição no canal E até a próxima E até a próxima